Um funcionário da Uzi Minas morreu depois de sofrer uma queda de um alto forno da empresa na cidade de Patinga, no Vale do Aço. O acidente aconteceu quando um homem de 41 anos trabalhava. A Gisele Ferreira e Rodney Ferreira foram até a porta da empresa na manhã dessa terça-feira e trouxeram detalhes pra gente. É mais uma tragédia, né? Gisele, boa tarde pra você. Bom dia pra você, Nico. Bom dia a todos que nos assistem. O Genivaldo Fernando da Silva tinha 41 anos. Ele morreu na tarde desta segunda-feira na área do alto forno 3, aqui da Uzi Minas, em Ipatinga. Em nota, a empresa informou que o Genivaldo trabalhava desde o ano passado nessa área do alto forno 3, que está em reforma. A dinâmica do acidente não foi informada pela siderúrgica, que informou por meio de nota que presta toda a assistência necessária à família da vítima. Agora, Nico, é importante falar porque ontem, durante essa informação que circulou nas redes sociais e depois acabou sendo confirmada pela própria siderúrgica por meio da imprensa local, é que muitas pessoas pensaram que o Genivaldo pudesse ter caído dentro do alto forno. Mas ele, na verdade, ele trabalha nesta área do alto forno. O alto forno, inclusive, está desativado pra reforma. Então, é só pra esclarecer aqui que esta informação, ela não existe. A gente vai tentar conversar hoje ainda com o sindicato dos metalúrgicos daqui de Ipatinga sobre este caso. Eu volto com você, Nico.